Seguindo só o merecedor da tua unção Tudo que eu faço não é nada mais que a minha obrigação Seguindo só o perfeito tem um tanto os defeitos Senhor Aleluia, glória a Deus, bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família Bom dia minha pretinha, a paz do Senhor Bom dia meu pastor, bom dia meu amor Bom dia família pão da vida, bom dia povo de Deus Ovelhinhas amadas do nosso Senhor Jesus Cristo Que esse dia Deus venha nos abençoar Que ele seja o nosso condutor no início e no final E seja qual for a situação que você esteja passando nesse momento Se lembre, você tem um pai, você tem um dono Você tem um escape que é Jesus Cristo Bom dia, bom dia, bom dia Família pão da vida Muito bem amados, nós queremos pedir para você se inscrever aqui no canal Dar o seu like e compartilhar com pelo menos 10 pessoas Esta oração da manhã Hoje é dia 3 de janeiro de 2024 Quarta-feira, quarta-feira, quarta-feira profética né É sim Onde vamos nos reunir ali para glorificar o nome de Deus logo mais à noite Depois temos o pastor Gabriel Batley Bom dia Jesus, depois temos o culto no lar Temos o pocinho de Jacó E à noite a quarta-feira profética para a glória do nome do Senhor Meu Deus pastor, hoje é 3 3 Hoje na nossa oração nós vamos orar pela paz em Israel Vamos orar pelos nossos irmãos no Japão Que estão enfrentando esse terremoto terrível E nós precisamos crescer espiritualmente E vamos falar sobre isso Crescimento espiritual E um dos nossos Nossos ganhos Digamos assim Nossa maior vantagem de ter crescimento espiritual É compreender as coisas que estão acontecendo no mundo Esse princípio de dores que Jesus Cristo fala Você pode ver isso em Mateus capítulo 24 Mas vamos falar de crescimento espiritual O crescimento espiritual é uma parte muito importante da vida cristã Crescer espiritual começa quando você aceita Jesus Cristo E aceita a transformação de Deus na sua vida Para crescer espiritualmente é importante ler a palavra Descobrir qual é a vontade de Deus E saber que é preciso pôr em prática a palavra Não somente ler Mas praticar Também é importante ter comunhão com todos os irmãos E para conseguirmos isso Nós vamos conseguir ir vivendo Na presença de Deus E entendendo que Deus quer nos preparar Para receber a sua graça absoluta Que é a salvação Quando Ele vem buscar a sua igreja Veja aqui o que está escrito em 2 Pedro capítulo 3 versículo 18 Cresçam porém na graça E no conhecimento do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo A Ele seja a glória Agora e para sempre Um dos crescimentos espirituais muito grande É quando nós percebemos que Jesus Cristo É para Ele toda glória Tudo que foi feito foi feito por meio dEle Sem Ele nada do que foi feito seria feito É isso que nos ensina a palavra Crescimento espiritual é ter conhecimento de Deus Quando você tem conhecimento espiritual Você começa a perceber E sentir a presença de Deus E Deus começa a falar com você em seus mistérios O Senhor começa a se revelar para cada um de nós E isso vai nos fazer ouvir a voz dEle Através das muitas manifestações de Deus Aleluia Em um louvor A Bíblia Sagrada E nós começamos a ver as pessoas falando De repente você está esperando uma palavra de Deus Alguém que nem lhe conhece Às vezes nem crente é Chega e responde Deus usa aquela pessoa para responder a você Isso chama-se sensibilidade No Espírito Santo Colossenses capítulo 1 versículos 9 e 10 Por essa razão Desde o dia em que ouvimos Não deixamos de orar por vocês E de pedir que sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus Com toda a sabedoria e entendimento espiritual E é isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor E em tudo possam agradá-lo Frutificando em toda boa obra Crescendo no conhecimento de Deus Aleluia Glória a Jesus Cristo Veja que palavra maravilhosa Paulo escreveu aos irmãos de Colossos Essa palavra linda E um dos conhecimentos que nós adquirimos com a maturidade espiritual É ver desenvolver em nós os frutos do Espírito Santo É quando você vê que você foi transformado É quando você enfrenta certas situações E diz assim Puxa vida Se fosse noutra época Eu teria agido de outra forma Aleluia Galatas capítulo 5 versículos 22 e 23 Mas o fruto do Espírito É amor, alegria, paz, paciência Amabilidade, bondade Fidelidade, mansidão E domínio próprio Contra essas coisas não há lei Aleluia Isso é maturidade espiritual Aqui em 1 Coríntios capítulo 11 versículo 1 Veja o que Paulo falou aos irmãos de Coríntios Aleluia Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo Paulo estava dizendo Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Jesus Cristo É por isso que nós precisamos aprender Aprender de Deus E como vamos aprender de Deus Na palavra No conhecimento Deixando que o Espírito Santo nos moldem Às vezes nós queremos Deixar que Deus trabalhe em nossas vidas Em determinadas áreas Mas em outras não E isso não vai acontecer Porque Deus vai trabalhar como um todo O trabalhar de Deus é de dentro para fora E de repente as pessoas começam a perceber Que nós estamos mudando Nossa como fulano mudou Como fulano mudou Aleluia Vamos começar a ver o mundo com outros olhos Começar a analisar o mundo de uma outra ótica E perceber aquilo que é perfeito e agradável para Deus Efésios capítulo 4 versículos 15 e 16 Antes seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça Cristo Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas Cresce e edifica-se a si mesmo em amor Na medida em que cada parte realiza sua função Glórias a Deus Aleluia O corpo de Cristo unido O crescimento espiritual parte do princípio E nós vamos aprender Que precisamos ter consideração Respeito pelos nossos irmãos Vê no nosso irmão A imagem e a semelhança de Jesus Cristo Veja Hebreus capítulo 10 Versículo 24 E consideremos uns aos outros Para nos incentivarmos ao amor E as boas obras Aleluia Somente através dessa consideração É que nós vamos realmente Viver a transformação que Deus tem para nossas vidas O crente quando ele vê por exemplo Esses acontecimentos que estão no mundo O mundo em guerra A Ucrânia contra a Rússia Israel contra o Hamas Ele não pensa E ele não deseja A vitória Ele deseja que a guerra acabe Ele deseja paz Porque ele se sente mal Em ver as crianças sofrendo Os idosos Os soldados morrendo na frente de batalha Para defender interesses políticos E interesses pessoais Muitas vezes pessoais dos seus líderes O crente ele começa a ver tudo isso E diz Meu Deus Que falta de amor no coração deste povo Porque que este povo Não ama como Jesus nos amou Essa é uma grande verdade Nós vamos orar agora irmãos Aleluia E na nossa oração Nós vamos pedir a Deus a paz Para Jerusalém A guerra Está acontecendo ali Tão cruel Tão difícil O mundo sendo ameaçado De uma terceira guerra mundial E nós precisamos orar Porque Deus Ouve a voz Dos que são dele Aleluia O Senhor disse assim Se o meu povo Ele disse O meu povo Aleluia Se humilhar Orar E se arrepender Dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Virei e sararei a sua terra Aleluia Mas você veja que Jesus disse Se o meu povo Somos nós Povo de Deus Que temos que orar E nessa oração Buscar a Deus Dizendo para Deus Pai querido Deus amado A tua palavra santa Diz que o Senhor É o príncipe da paz É Deus O Senhor apagou o fogo Em nossos corações De tantas guerras De tantos conflitos Tantos traumas Tantas raízes de amargura Nós sabemos Deus Que o poder está em tuas mãos Que o Senhor tem o poder Para decidir Deus Pela felicidade Pela paz E nós aguardamos com alegria Quando virá o governo milenar De Jesus Cristo Aleluia Mas Pai nós queremos pedir Pela paz em Israel Pela paz em todas as guerras Pedir pelas vítimas Do terremoto no Japão Pedir pelas crianças Que estão ali desamparadas Sofrendo Muitas pequeninas Olhando para toda essa tragédia Da guerra Do terremoto E sem entender Absolutamente nada Existem tantas crianças Ali em Deus Que precisam do teu amor Da tua intervenção Da tua misericórdia Então coloca Deus A tua mão poderosa Abençoa Deus Os estados brasileiros Que passaram por crises Como o Paramá Senhor Senhor Como a Lagoas Está passando agora Abençoa Senhor As famílias do Brasil Que estão passando necessidade Famílias que tiveram Seus benefícios cortados Mães de família Que estão vendo As panelas vazias Pais de família Que estão à procura De emprego Oh Deus Abre as portas Meu Pai Tu tens o poder Para mudar Toda essa realidade Abençoa Deus Abrindo as portas Para os comerciantes Empresários Para aqueles Que são geradores De emprego Aumentando suas vendas Melhorando o desempenho Das suas indústrias Melhorando a venda Das tuas filhas Que vendem produtos Às vezes até De porta em porta Suas filhas e filhos Que tem lojinhas Tão pequenas Deus Que está havendo Comércio Tão difícil Como está Abençoa meu Pai Manda os clientes Manda os compradores Tu tens o poder Para mudar Esta realidade Para encher O teu povo De esperança Por isso que nós Pedimos Deus A tua intervenção Pai Pai Abençoa Toda a família Pão da vida Abençoa nossos pastores Pastoras Nossos obreiros E obreiras Abençoa Deus Nossas ovelhinhas Atende Deus A nossa petição Escuta a voz O clamor do teu povo E entra com providência Abençoa aqueles Que nos ajudam Deus Com seus dízimos Suas ofertas Realiza Pai Em suas vidas O milagre Da multiplicação Deus Da saúde Paz e felicidade Visita Meu Pai Aqueles Meu Deus Que tem votos E propósitos Com esta obra E todos Que desejam Ajudá-la É o que nós Te pedimos Deus Porque nós Só temos A ti Pai E nós Sabemos Que o poder É somente Teu E somente O Senhor Pode mudar Essa triste Realidade Por isso Meu Pai Abençoa A todos No nome Santo E maravilhoso Do teu Filho Amado Jesus Cristo Amém Amém Paisinho Amém Meu Paisinho Querido Meu Deus Amado Glórias A Deus Nosso coraçãozinho Amor Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus Cristo E por vocês Beijo Nas nossas Ovelhinhas Inscreva-se No canal Dê o seu like Compartilhe Daqui a pouco Pastor Gabriel Bato Bom dia Jesus E eu e a Pastora Ângela Com o culto no lar Isso Deus abençoe a todos Fiquem na paz Na próxima segunda-feira Começa outra campanha Campanha de oração De consagração No Pocinho de Jacó Beijo povo de Deus Pão da vida Roupagem nova Vem novidades É Tá vindo aí A nova programação Da Rádio e TV Pão da vida Fica na paz Você vai gostar Em nome de Jesus Fiquem na paz Deus abençoe A compaça A compaça Canta Canta